E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Esse é meu suporte, isso é engraçado, se cê tá achando ruim, troca de óbvio pro jurado Não, eu fiz muito e eu quiser, é você que determina onde eu piso o pé Você tá chegando, parceira aqui improvisada, não tenta me beijar, nem eu tenho namorada Eu também tenho, tá suando na função Eu não quero te beijar, tá suando na função Dordinha sobe a forma, já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, polícia se prepara, eu escolhi pisar o pé Aqui em cima na sua cara Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do Prado é o canto minado Visa no canto errado que tu volta sem a sua Minhas costas você jogar Eu sei como é que é, parceiro, eu não posso parar E sei bem que a ok quem usa é os militar Mas nós não liga pra isso, nós nunca fica pra trás Nós troca tiro na guerra, mas corre atrás da paz E se o bagulho é louco, eu tô é buscando mais Se o malandro fica a chave, ele não liga pra quem faz Ae, amigão, cê tá ligado, toma um tapa Não vem jogar na minha responsa, a responsa das marcas Que faz trabalho escravo e atrasa os outros Eu também tô no corre, eu também passo sufoco Também faço meu trampo e também sou o meu suor Então faça a sua parte pra ter seu mundo melhor Faz tempo que você tá despreparado Faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando tô despreparado Eu simplesmente ainda não mandei melhor Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate E você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o Fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu sei é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os zulus não têm Eu já tinha passado O que eu tinha passado Só com essa que é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez eu piso na matara Faço grito e me diz Não Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida O que eu tenho que fazer Cê sabe que você já pegou Os zulus não têm uma batida Eu posso dar a vida E agora eu apareço Cê tá te batendo no passo a passo Cê falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pro mercenário que é burro Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado O que eu vou fazendo de R.A.P. Cê alugou um A.P. Dentro da minha mente Tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as briga aldeia Que sempre é de seguido E a cobrança do aluguel é as briga aldeia E acabam com a barata No pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas depois não Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedrotadora Amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas segue pra filar uma noite de boca Se eu for Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedir o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Tô armado Você é meu alvo E eu tô calmo Então lá tenha calma Você até falou Que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater Mais oito palmas Tá tranquilão Talvez eu faça isso E depois disso Mando uma rima na batida Presta uma rima na batida Eu vou ganhar o grito Que vale em todas as palmas Da tua vida Você vai me enterrar em sete palmas Eu vou falar que agora Cê vai ficar no chão Porque nunca vai ter como Trocar cê tá ligado Eu vou te amassar E eu não preciso abaixar Meu calão É porque cê vai ficar no chão Com certeza vocês sabem Que é essa situação Te derro com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Então eu sei o que não é Eu vou te bater E com certeza De evento Eu tô na pista Não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista Onde o ouro tá no meu pé Você morou parceira Mas cê tá ligado Que você falou Que cê superou Mistáculos maior do que esse Mas como o seu suporte Cê vem na cara Da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque cê foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse Vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral 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 Ele ia entender A burrice de vocês Porque eu quero entender A burrice de vocês Você podia me apanhar Cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo Isso é medo de mim Medo de você Toma só gente O que cê vai fazer Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou Você lembra o que aconteceu Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta Ter medo de um chihuahua Apanha não te esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma e trilha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora É nível entendeu? Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morte mais de pitbull Sua coroa faz o meu risado Muitas vezes errei Muitas vezes eu já me senti muito errado Só que quando eu batalho com você O mínimo que eu tô é centrado E eu sei que você vai rimar Sei que você vai se depositar Eu rimo pra eles pensar Consequentemente eles vão gritar Sabe por que? Que eu transmito uma ideia Eu sou um louco Tocando a plateia Eu não faço eles gritar Eu toco o coração da plateia Toca o meu Me faz rimar melhor Com teu rimado Eu sei Que cê falou Que não tinha mais flecha Da minha aljada E o rei Que cê falou Que tava no trono Me transformou no meu professor Não, não, não Rei pra mim é só Jesus O resto é usurpador Desde sem tempo Hoje eu te bato Você aprende Eu não me acato Esse é o relato De um MC que faz MCs Como você vira mato Você tá entendendo? Ah Me não me engana Gepeto Tô de mano igual casu A minha piscina tá cheia de barreto Cheia de barreto Com um fogo que flui Você sabe que eu vim do gueto Pelo que mostrou que até não ruim Jesus Não é rei Mas eu respeitei toda sua fé Como cê fala de ele é rei Rei é pouco pra o que ele é Depende do que é o trono Por isso que eu vim no sério Depende do ponto de vista Da vista do ponto E do que é seu império Por isso que hoje eu te mato E agora se entra em guerra Jesus que é o rei do céu Respeita o guri que hoje é rei na terra Rei na terra é Lucifer Você não entendeu? Se você quer ser um inimigo Cê se fudeu Sabe por que eu represento a plebe? A rima que eu faço ela te serve O Lucifer tá dentro da viatura Seu Lucifer tá dentro de uma série Pode ser Ou dentro de um bar Ou dentro de um pai Ou dentro de uma casa Que não tinha amor materno E eu sei que um dia ela cai Hoje se acompanha Você não entende Por isso seu verso foi deprimente Nossa É o rei da terra Chama do Lucifer Pra ressoar o demônio da tua mente Eu sou o anjo Que toca coração Que salva a alma Eu sou o anjo Que fez improvisação Meus amarei essas palmas Sabe por que? Faço história parceiro Isso é improvisação Eu sou um verme treinador Mas me torno tudo Com um baque na mão Você quer dar Se torna tudo tipo um mano Você já tá ligado em mão Na dita Você vem atropelando Porque não chega tranquilo e calmo Você sabe que no momento Eu sou alvo Mas mesmo assim eu fico atirando Porque você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquilo Pizona aqui na city Você acha que é dono com o trio Aê Tô entrei lá nesse beat Mas você entra no tex Então estrada aí Apeja contar Sem maldade mano Eu cansei dizer algo Por isso que aprendi a atirar E mano Sem maldade Eu provo que minha rima é brava Mas de escada A volta que é algo Quem vai limpar o resto Salve algo Mas o seu álbum Pode ser o meu frango Você é louco Não adianta Quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis É o hip hop Você não deve Com a capita pra gente Não vem pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o big bagunceiro Sem maldade camarada A lambança já tá no hip hop De miliano Desde o BBC Que paga de agressão De mulher e os amigos Passa pano Por isso mesmo que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lambança Então sou venite Te limpei com flor e freio Que o gris de mina Toma já de quatro quina E quem não chega aí Manda verso Mas amassa Mano é já de quatro rimas Boa! 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 Boa!